As bolsas já estão aqui secando Foram todas invernizadas Olha, essa aqui é a bolsa Que tem um ponto fechado Como é fechadinho o ponto dela Bem trabalhado esse ponto Seria quase parecido Que nem se fosse feito na máquina Deixa eu aproximar aqui pra vocês E tem a bolsa de ponto aberto Que é essa aqui, o ponto dela Ponto aberto E tem também o ponto de quebra-cabeça Bolsa feita de quebra-cabeça Que é uma trança As bolsas que A gente acopla O crochê Na bolsa de artesanato de palha Vou agora mostrar ela Fazendo a preparação Da palha Da carnaúba Essa aqui é a palha Ela abre que nem se fosse um leque Tá vendo? Abre que nem se fosse um leque Essa palha que a gente trabalha Ela desceando aqui a palha Fazendo a preparação da palha Logo mais eu vou mostrar ela Fazendo o ponto de uma bolsa E vou mostrar pra vocês A carnaúba Carnaúba Que a gente tem o pé de carnaúba Tem um carnaubal aqui do lado de casa Mas eu vou mostrar um pé só de carnaúba Tem que tirar naquela altura ali E não é todas as palhas que estão ali As palmeiras que servem Né? É algumas Olha a carnaubeira Lá atrás É um carnaubal Carnaubal Um monte de carnaúbas Aqui tem que ter cuidado Porque aqui tem muita cobra Muita cobra mesmo E não é pequena não São cobras grandes Tudo verdinho Porque aqui tá chovendo muito Tá chovendo bem Onde a gente mora aqui É uma ilha É interiorzinho Bem pacato mesmo Isso aqui é pra vocês conhecerem um pouco Da nossa cultura Aqui Do nosso artesanato De palha de carnaúba Do nosso artesanato